A deficiência desse mineral pode fazer com que você tenha baixa da sua testosterona. Esse é o terceiro vídeo falando sobre testosterona. Esse mineral é importante na produção de testosterona. Olha só, pra produzir testosterona, primeira coisa, você precisa de colesterol. Eu já disse nos vídeos passados, se você tem colesterol baixo, vai ser complicado você produzir uma quantidade adequada de testosterona. Então vamos lá, que mineral é esse? Eu não vou falar sobre esse mineral em específico, mas eu vou te dar mais dicas do que você precisa pra ter aí, digamos que, a chance de ter uma boa produção de testosterona. Ou seja, pra tudo funcionar perfeitamente. Esse mineral é o zinco. O zinco, ele é importantíssimo na produção de testosterona. Não é só isso não, tá? O zinco, a deficiência do zinco, ela pode causar também infertilidade. Tem gente que tem problema de infertilidade por causa de falta de zinco. Tanto homens, quanto mulheres. No homem, por exemplo, quando você usa zinco adequadamente, você aumenta as chances de ser fértil, de ter aí, quem sabe, o seu filho, que você anda buscando isso há muito tempo. Por que que isso acontece? Primeiro, ele aumenta a testosterona, ele aumenta a contagem dos espermatozoides. Tem homem que produz muito pouco espermatozoide, tá? Tem homens que, além de produzir poucos espermatozoides, a mobilidade dos espermatozoides, né, pra achar o óvulo, ela é muito baixa. O zinco faz melhorar também isso. Aí vai melhorar tudo, vai melhorar a fertilidade em geral. Então o zinco é muito importante, não somente pra questão da testosterona. O zinco também é um modulador do sistema imune. Mas a gente tá falando de testosterona, a gente vai terminar com isso. Agora é o seguinte, além do zinco, pra você ter uma boa produção de testosterona, eu vou te dar mais algumas dicas e vou te falar o primeiro alimento que é mais rico nesses nutrientes e o segundo, tá? Então fica aí que você vai perceber isso agora. Primeiro, pra produzir testosterona, você precisa de zinco, que eu já falei. Segundo, você precisa de cobre. Há uma relação entre zinco e cobre. Por exemplo, se você tá ingerindo 15 miligramas de zinco, cerca de 10% disso você deveria ingerir em cobre. Ou seja, um grama, um miligrama e meio. 15 miligramas de zinco, um miligrama e meio de cobre. Além disso, você precisa também de vitamina B12, você precisa de vitamina D, você precisa de vitamina B6, você precisa também de ferro. É claro, pras pessoas que não têm sobrecarga de ferro. A maioria dos homens tem sobrecarga de ferro. A gente tem que ficar atento pra isso. No caso das mulheres, já é o contrário. A maioria das mulheres tem deficiência de ferro. A ferritina é muito baixa e o ferro cérico também. Vocês devem ficar atento a isso. O ômega 3 também é muito importante. Além disso, existe uma substância chamada colina, que está presente principalmente em maiores quantidades no ovo. Mas eu vou falar pra você os dois alimentos mais ricos em todos esses nutrientes e que juntos vão fazer você aumentar a sua testosterona, tá? Então vamos lá. Qual que é o primeiro alimento? Fígado bovino. Fígado bovino é riquíssimo em nutrientes e é muito interessante pra você ajudar o seu corpo a produzir testosterona. Além desse alimento, é um alimento muito menos utilizado, mas tem muita gente que come, tem muita gente que utiliza. Ele é um fruto do mar e são as ostras. As ostras são riquíssimas em zinco e a biodisponibilidade do zinco das ostras é muito grande. Então isso é muito interessante pra você melhorar tudo, tá? Porque ele é um produto denso de nutrientes. Então eu falei nesse vídeo, nesse terceiro vídeo, sobre a testosterona e você deve ficar atento a isso. E além disso, de bônus, eu vou dizer pra você o que você deve fazer que vai ajudar você também a aumentar a sua testosterona. Vamos lá. Você deve aumentar o seu nível de exercícios, principalmente exercícios mais concentrados. é o chamado HIIT, que é o High Intensive Training. Aquele treino intenso, mas por um curto período de tempo. Isso é muito interessante pra você produzir testosterona. Além disso, você deve comer mais alimentos que contenham colesterol. Você precisa de colesterol pra aumentar a testosterona. Você deve dormir bem. Você deve controlar o seu estresse. Comer carnes vermelhas e também comer ovos. Comendo ovos, você vai estar ingerindo bastante colina. A colina é importante. As carnes vermelhas tem ferro e tem mais alguns nutrientes importantes. Então tudo isso que eu falei que vai ajudar você também. Tá tudo diretamente ligado aos nutrientes que eu acabei de mencionar pra você há pouco tempo atrás. Conhecimentos como esse você adquire fazendo um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Nós temos a disciplina Dietoterapia dentro desse curso. Nós temos a disciplina onde você vai aprender as bases da terapia orto-molecular, usar as vitaminas e os minerais pra produzir saúde no seu corpo. São mais de 20 disciplinas que tem esse curso. E você vai se tornar um profissional. É profissional da área da saúde natural. A naturopatia é uma profissão. Você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Esse curso é um curso de extensão acadêmica. Você não precisa ter faculdade, universidade. Curso superior pra fazer esse curso, tá? Não precisa. E no final desse curso você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, que tem um valor maior esse tipo de certificado diante do mercado, tá? As aulas são online. Você não precisa sair da sua casa. Vai utilizar aí o seu smartphone, o seu computador pra assistir às aulas. E as aulas são ao vivo. No momento que a aula tá sendo transmitida, é o momento que você tá assistindo. Isso é muito bom pra você interagir com o seu professor. Os professores da faculdade são professores excelentes. Todos já lecionaram em grandes instituições do Brasil e também fora do Brasil no que diz respeito a terapias complementares alternativas, tá? Se esse é o seu sonho, se você sempre quis trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo. Fale com o PHD, ou doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Daqui a dois anos você já vai tá aí com o seu certificado em mãos, podendo atuar nessa área.